Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje o patrulhamento vai ser de CP Tram, beleza pessoal? Vamos estar trabalhando com essa nova S10 do trânsito aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo E bora lá Então hoje o patrulhamento vai ser como? Vai ser mais fiscalizações, beleza pessoal? Então antes que falem que não caiu muito a QRU Nós vamos mais fiscalizar Pessoal, desculpa também se o áudio dos outros vídeos saiu alto É que essa merda aqui, deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar aqui, configurações aqui Esse áudio, toda hora que eu entro no jogo, ele tá lá no máximo pessoal E minha voz também lá, eu tenho que toda hora tá regulando Só quando eu vou gravar GTA V, tá dando isso Aí, hoje eu lembrei né, de tá abaixando Mas pode acontecer pessoal, de fazer uma cagada dessa Então hoje a gente vai estar fiscalizando mais o trânsito, beleza? Tá eu e meu parceiro aqui, Steve Johnson Vamos lá, essa ideia está perfeita Olha a ideia velho, o negócio da IG Sing ali funciona Que louco velho, não sabia disso não E aí parceiro, bom? Beleza né? Tá barbudo hein, Steve, não pode patrulhar barbudo assim não Bom, então vamos... E as ruas aí, deixa eu ver Aqui é o alerta né, pra você ir buscar Vamos fiscalizar alguns carros Ó, tem um carro ali ó Ele entrou ali, será que se eu der... Eu acho que não dá Bom, vou entrar aqui ó Que ele já marcou no mapinha pra gente Tá vendo ali no mapa ó Então a gente vamos tentar encostar nele lá Se ele cair, isso aqui era uma boa Ele tá aqui ó Ixi, um pinote, um pinote, um pinote Vamos lá Tá aqui ó, sai, 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 sai Bom pessoal, espero que o áudio do jogo dessa vez fique bom né Não esteja alto demais Pessoal, lembrando, essas skins são convertidas pelo Tenente Almeida Beleza pessoal? Quem quiser aí, tá adquirindo skin Só descer a descrição do vídeo Que tá logo aí embaixo o canal dele, beleza? Tando chamando ele no canal dele Ele já vai tá respondendo vocês, beleza pessoal? E vamos lá, vamos entrar nesse pinote Lembrando pessoal, agora O meu Facebook eu não tô adicionando mais ninguém, beleza pessoal? Tem uma página aí do canal Vou tá usando ela Quem quiser mandar mensagem, fazer pergunta Vai lá, beleza? Manda lá na página Vai cair na praia hein Aqui na frente ó Veio que eu vou tá aqui Espero que a gente não precise portar Usar Arma de fogo Parou ali Vai voltar Manda ele parar aqui Parou, 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 parou Parou Parece que tem um helicóptero em cima Opa, vai bater na viatura hein Vai, 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 vai Tira, tira, tira Vai, vai, vai Vai pular Vai, 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 vai Tá na mira, tá na mira aqui Steve Tá na mira, tá na mira Relax Steve O Steve já colocou o fuzil ali na bandoleira E a gente vamos Prender o indivíduo aqui ó Beleza De joelho De joelho De joelho De joelho De joelho Vamos aqui Adicionar uma viatura Pra vir buscar o mesmo Deixa eu desligar aqui ó A sirene Deixa eu mandar a viatura aqui Relaxa aí Steve Relaxa aí, relaxa aí Relaxa aí Esperar a viatura encostar aqui ó Tá ali na frente uma Space Fox Vamos aguardar ela vir Meu Deus O que que ela tá esperando lá Então já tivemos um pinote aí ó Que é a equipe de CPTran Pessoal Eu também comprei uma placa de vídeo Uma GTX 1050 Ti Eu acho que vai melhorar bem A qualidade dos nossos vídeos Aí no canal Bom Vou deixar aqui pra Pra equipe de Ah não véi Esse cara é muito burro Lá atrás não Lá atrás a viatura não Não Aí não Deixa eu dar a volta aqui Pra esse burro Véi Usa a mente Usa a mente Steve Usa a mente Eita Pedro Não chuta a viatura não Que aí ferrou Tem que pagar esse trem Beleza Vamos voltar lá O nome dele era Bob Wakers Opa Esse 10 tá perfeito Vamos fazer uma Uma ronda aqui ó Liga Só assim Dessa forma Pessoal O LES Tinha gente me perguntando Como instalar o LES Pessoal Página LES PDFR Jogou no Google LES PDFR Ou então Jogou no Google LES Para GTA V Velho Você já vai achar Se achando o LES Baixou Não tem segredo Joga tudo no diretório Do seu GTA V E lembrando A viatura tem que ser compatível No caso igual essa Ela é compatível Foi convertida pelo VinLine VinLine deu uma parada Agora que ele tá estudando Aí pra Pro concurso da polícia militar Mas É facinho Jogou na pasta LES Depois você CTRL P Você aperta CTRL P Vai abrir o Painelzinho aqui CTRL P No U você escolhe Como ele vai piscar Olha lá Não tem segredo nenhum Galera Mole Mole Vou deixar Vamos ver Como que eu vou deixar O I também muda Um pouco Vamos ver Acho que ele Ah não Aqui eu tenho que dar Mais um toque Olha lá O J é pra ligar Bom Quem joga GTA IV Vai saber como funciona Dá saída Dá saída aqui Se já roubaram um futo Velho Aqui nas proximidades Deixa eu checar Esse futo aqui Vamos checar Pessoal Essas vezes que eu coloquei No lugar de uma mulher Por isso que as vezes Vocês e ela descendo Meio estranho Placa azul Checar aqui Vai Rádio Checar o veículo Aí Placa Negativo Quinto Negativo Segundo Tango Negativo Oitavo Negativo Checar aqui Com o copom Pra ver se ele passa Pra gente Não sei Nunca chequei Placa de veículo Não passou não É Z ali É Z Negativo Quinto Negativo É Z Negativo Oitavo Negativo Negativo Sei lá como cheque Isso daqui Parece que não está checando O carro Tem um roubo aqui perto Tem um roubo aqui perto Vai 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 Steve Vai vai Vamos encostar lá Mas é do trânsito Mas vamos encostar lá Porque A equipe já está nas proximidades Vamos ver qual que é desse roubo aqui Opa Estou ouvindo tiro Ouvi tiro Desceu 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 Steve Fuzil Fuzil Motorista Já era Já era Já derrubei o outro Já levamos ali Já levamos Já levamos Já levamos os dois da frente Oh ladrão Tomou 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 Pega 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 Vamos chamar o águia Aqui Os caras parecem que estão só de colete Pode ver que eles tomaram o tiro Não tombou Vou pegar o Taze Tomou o primeiro Vai 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 Fica 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 Vai 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 O águia O águia Cadê o águia Vai 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 Mão pra cima Ladrão Vai 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 Deita Deita Vamos pegar esse Vamos chamar a rocã Aqui também É De joelho De joelho De joelho Vai ladrão De joelho Vai 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 Vamos atrás do outro Vamos atrás do outro A viatura vai vir buscar ele Oh o águia tá indo lá Vamos lá Caramba Esse cara vai fugir Não Vamos por aqui mesmo Vamos a pé mesmo A viatura já chegou lá Vamos pegar a pistola aqui Oh o águia Nossa o águia também é convertido pelo tenente Almeida pessoal Cadê 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 o ladrão Escapou do águia O ladrão A pé Ah não Pegou Pegou Polícia da rocã Farda tá bugada pessoal Não sei porque Depois Nós temos que ver isso Olha o ladrão aqui Ladrão de bosta Já era Não cheguei a encostar ali Olha lá Já tem um Siena ali Da polícia de São Paulo Opa Opa O que que foi isso Puta que pariu Acertei um civil Sei de nada Vamos encostar ali na loja Vamos encostar ali na loja Ver o que que aconteceu Vamos ver se ela quer passar alguma informação Nós levamos dois ali Na hora que chegou O carro já tava preparado pra fuga Mas a equipe chegou rápido Na hora do roubo Já podemos guardar a arma aqui Deixa eu põe um fuzil aí na bandoleira Ó os dois aqui ó Mortos Na hora que a gente já chegou Já saquei os dois Viu o ladrão correndo ali Deixa eu tirar esse corpo Viu Viu o ladrão correndo Ó um aqui já Desceu a poça de 100 Na hora que eu notei que o ladrão ia correr Já saboguei Na hora que eu vi que o ladrão ia correr aqui pra dentro Vamos chegar aqui na loja que foi vítima do roubo A mulher ainda tá com a mão pra cima Calma senhora Calma senhora Tudo bem já O assalto já foi controlado Vamos lá Steve Vamos voltar pra rua aí Opa tem um carro ali ó Com algum que é riozinho esse carro aí ó Esse vermelho Às vezes pode ser um motorista Ah não Atrás não velho Não dá trabalho uma hora dessa não Cara Vem vai vai Eita pega Vai vem aqui Viu de falar pra você Às vezes é melhor trabalhar sozinho Do que com um parceiro burro Ele já viu que é uma viatura de trânsito Então vamos ficar meio de Ó ó Saiu Saiu O cara aparentemente tá bêbado hein Nossa Tá bêbado esse cara Vou encostar um pouco mais perto dele Não sei se ele vai querer pinotear ou não Deixa eu ir trocando aqui Acha um Um padrão de luz mais legal Esse aqui tá legal ó Vamos ver dentro como fica piscando ela ó Direitinho pisca Bom vamos descer aqui Primeiramente vou checar O emplacamento desse carro aí É Dois dois G Y X Sete quatro três Será que checa? Agora checou Ah Parece que ela O que ele tá expirado do carro O nome da Tá registrado no nome de Adam Cipriani Adam Cipriani Vamos lá ver se é Não é É uma mulher que tá dirigindo Cumprimentar ela Com voz de mulher Vamos pedir a habilitação dela É Adam Cipriani é mulher Desculpa aí então Então tá né Adam Cipriani Checar aqui o QRA dela Tudo certo Ó pessoal A gente Vamos pedir pra ela descer Porque visivelmente Deixa eu perguntar aqui Ela tá meio Tá até confessando aí Praticamente que já bebeu Vamos Penalizar ela O veículo vai ser De inchada Ela vai levar sete pontos Vamos ver qual que é o máximo É doze pontos aqui O máximo Vou dar dez pontos pra ela E a multa vai ser Vamos colocar aí uns Mil e duzentos Será que vai demorar muito No vídeo Mil e duzentos Não vamos colocar aí um valor De quinhentos Dólar E tá bom Vamos passar aqui Que nós não temos pressa Então ó O veículo dela vai ser Guinchado Já marquei ali pra Guincharem o veículo E Vai levar uma multa aí De quinhentos Dólar Vamos fazer a multa aqui Certinho O cara arrumando Espelhinho ali Vamos fiscalizando tudinho Já já ela vai sair do carro O carro vai ser Rebocado Aí já saiu É ele Ah cara Não tem como Nós vamos ter que levar ele Pro DP É foda Essa voz de mulher Ficou meio bizarro Ó beleza Vamos levar ele aí O Guinch Tá passando Lá em cima Nós vamos conduzir ele Vai embarca aí Vamos esperar aqui O Guinch chegar Eu acho que já tá vindo Ah não Tá pedindo pra mim Se eu quero Já fazer O serviço mais rápido Aqui ó Não mas ele chegou Ó lá Chegou lá ó Já tá guinchado o carro Ó Vocês viram ali Que tem outro carro Já marcado ali E a gente vamos Levar ele também Se der Olha Tem bastante jaula Vamos ver a mais próxima Tem uma aqui na nossa frente Vamos levar nela lá Caramba Fiquei olhando um negócio Na minha mesa Desculpa aí senhor Desculpa aí Você ia ficar bravo não Você ia ficar bravo não Foi sem querer Depois vai lá no DP Que merda véi Fiquei olhando um bagulho Aqui na minha mesinha De computador E tô olhando ainda Olha Que bosta Bom vamos lá Vamos se concentrar aqui Ô merda Vai fechar mesmo Deixa eu desligar Essas Essas coisas Tudo aqui Bom vamos lá Agora eu acho Que tá resolvido O negócio aqui Na minha mesinha Tá meiota Aqui ó Bom Bom acho que a gente Tem que entrar Vou colocar a viatura Já de frente Beleza É Ah vamos deixar aqui Pro cara levar Ou nós levar Não vai ele Acho que isso aqui É pra ir pular Assim né Ah não De todo jeito Nós tem que Conduzir o cara Até Ó já tem outro Cara preso Aqui já estão Apresentando ele Ainda bem que Você veio correndo Não adianta Ficar Olha bebinho Visivelmente bêbado Olha Vai até sentar Senta aí Que você tem Bastante tempo Você tem muito tempo É É Steve Vamos lá Salve a Deus Uma noite cega Opa Uma perseguição Perseguição em andamento Vamos encostar lá Vai 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 Bom pessoal Espero que o áudio Esteja ficando bom Aí Sai 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 Olha só que bosta velho Que um filha da mãe Da que ele faz Vamos lá Vamos acelerando Essa viatura aqui Vou ter que pedir apoio Do águia O águia já está lá Já está lá Nós vendo A gente está vendo o águia Mais ou menos Vamos ver se ele aparece Ainda não Mas ele está bem em cima Já do QTH Na hora que a gente Começar a ver as luzes Do águia Já é um bom sinal Que a gente está se aproximando Eu acho que não é um carro Tão veloz Ou uma moto Parece que eu vi luzes Do águia ali Está passando em frente Ao batalhão O cara velho Ó o águia está Encostado Olha lá Já viu o águia Lá na frente Não sei se vocês ainda Não puderam ver Ainda bem que é um S10 A gente passa com tudo Nos Esses meio fio aqui Ó Dá para ver só a luzinha Piscando Verde Bem clarinho É o águia Opa Mureto Ó o águia Está aqui ó Aqui em cima O carro O carro entrou aqui O carro entrou aqui Já tem uma viatura De área aí É uma moto Eu acho que é uma moto Pessoal Pinote Ó o guincho aí Convertido pelo Wagner É uma moto É uma moto Pinote é moto Tá achando que vai dar fuga Mas o motorzinho Da S10 Aqui está Forte Ó já saiu um aviator Dentro do batalhão Aí para ir Pegar Ah mebrou Passou direto Nem viu para onde O cara foi Só estou vendo a Luz de freio Da motocicleta Ali na frente Mas já ele bate Ele mesmo Se acaba Pelo que no GTA 5 Não é igual no GTA 4 Os caras um pouco mais Olha Olha aí Eu saindo da rua Copom Manda apoio Da rocam aí Que o Que o cara é bom Dá apoio da rocam Dura que essa rocam Só faz bosta Ou entra na minha Aqui a rocam Já encostamos Encostamos neles É em dois É em dois Pinote em dois Encosta 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 Dois indivíduos Ficou bom Dois indivíduos Um de verde Um de azul Perdeu Perdeu ladrão A moto Possivelmente Pode ser roubada A rocam Já está vindo aqui Vai 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 Perdeu ladrão Perdeu Perdeu Os dois sem capacete Olha só E estão achando Que vai pinotear Cadê a rocam Aqui no encosta Eita pega A rocam Estava empinando Ali atrás Vamos 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 Chegou o parceiro Do rocam Já era Já era Já era Já era A casa caiu A moto Aparentemente Parece uma twister Olha Zueira pessoal Uma pcj Do jogo Mas lembra bem Ó Dois rocam Vindo ali S10 de trânsito Vão acompanhando Eles Esse carro vai Vai abrindo o caminho Pra gente Vai Joe Não caiu Opa Vai subir aqui Vai pode ir Pode ir O rocam Tentar com mais medo Que tudo Opa vai bater Opa caiu 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 Perdeu 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 O outro Ué Roubou o carro Já era Já levou tiro O outro Já levou um rola Tem cara correndo Tem cara correndo Esse daqui morreu Vai 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 Steve Vem 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 Embarca 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 Vem Steve Filha da puta Do caramba Nossa O cara jogou uma Sem lanterna Ali da janela Vai 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 Cadê 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 Pegou Pegou Dá um rola nele Dá um rola nele Com o caminhonete É seu roca Boa Deixa eu ir ali Puxar a moto Cadê A moto Tá aqui Ou já sumiu Ah já sumiu Opa Parece largar uma arma Ali no chão Os cara tava armada Ó Os cara tava armada Recolher aqui Eu acho que não dá Bom pessoal Mas então o vídeo com a CPTran Com a equipe de trânsito Vai ficando por aqui Espero que tenham curtido Se curtiu não esquece De tá deixando aquele like E tá se inscrevendo no canal Beleza pessoal Então é isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E Fui E Obrigado.